A senadora americana Elizabeth Warren anunciou nesta quinta-feira a sua saída da corrida para a nomeação do Partido Democrata para as eleições presidenciais de novembro. A política prometeu continuar envolvida no pleito e tomou a decisão depois do fraco desempenho na chamada Super Terça, em que diversos estados foram às urnas. Ela ficou em terceiro lugar, muito atrás dos favoritos Joe Biden e Bernie Sanders. Ela ainda não anunciou apoio a nenhum candidato.